Virou, fez dois gols na sequência, 2x1 para o Santo André, a Kawane empatou 2x2, vem mais um chute dela! Gol do Santo André! Dela, 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 Manu! Camisa número 4, hat-trick para ela, Ricardo, 3x2! Permite fazer uma vinheta aí? Hat-trick! Bom, deixa a menina jogar, Manu chutou no ângulo, opa! Manu chutou no ângulo, sem amaciar a goleira, mandou, tirando, parabéns, boa finalização, terceiro gol, hat-trick dela! Manu, 3 gols e ela quer mais! Mas, nossa, que finta sensacional! Ela joga muito, hein? Joga demais a Manu, tá louco! Joga demais essa menina! Avisar aí que meu celular acabou a bateria, Bianchi! A Cris tava falando comigo, acabei que acabou a bateria! Cris, depois a gente conversa, mais tarde o celular tá carregando! E vai daí, Bianchi! Mas como acabou se você tá no celular aí que eu tô...